Está no ar a terceira temporada do podcast Sons do Ceará. O programa é apresentado por Duarte Dias, programador e curador de cinema do Cine Teatro São Luís. O projeto é fruto de uma parceria entre a Secretaria da Cultura do Ceará e do Instituto Dragão do Mar, por meio do Cine Teatro São Luís, com a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, por meio da Rádio Universitária FM 107,9. Olá, ouvintes. Hoje estamos tendo a honra de receber Edmar Gonçalves de Alencar, cantor, compositor e artista plástico. Edmar, muito prazer, uma honra recebê-lo aqui no podcast Sons do Ceará. Eu que agradeço, bom dia a todos e agradeço o convite, para mim é um prazer também. Maravilha. Edmar, a gente gostaria de saber de você como se deu o início, despertar o seu fazer artístico, a sua origem no sentido do contato com a arte, você que trabalha com as artes plásticas, mas também com a música, como é que se deu esse caminhar, esse primeiro encontro? Olha, a gente não se percebe, depois com o tempo, a gente quando vai crescendo é que vai examinando essa trajetória, né? Como eu sou do Juazeiro e é uma terra de muita cultura, hoje eu já examinando a minha trajetória, como você fala, a coisa vem desde criança, das feiras livres no interior. Toda feira tinha um cantador, era um ceguinho com a rabeca, com a sanfona, e a própria sonoridade da feira já é muito musical, né? Os vendedores, as entonações, então, depois você vem resguardando isso aqui, aí entende que tudo já vem dali. Aí vem os parques que tinha na cidade, as radiadoras que tinha no interior. A minha infância eu fui um pouco nômade, meu pai era chefe, trabalhava na espectoria, que hoje é Detran, era funcionário do estado. Então, eu nasci em Juazeiro, morei em Brejo Santo, morei em Iguatu, Sobral, depois vim para Fortaleza, depois morei uma época em Recife e voltei para cá novamente. Mas a minha trajetória musical, ela começa no Pan-Americano, quando eu conheço o Carlinhos Crisóstomo e conheço o Luciano Rubô. Isso em que ano, mais ou menos? Rapaz, isso, 70, década de 70. Eu tinha uns 12, 10 anos e os meninos, o Carlinhos começando a tocar violão, né? Eu me lembro que teve a massa-feira e eu tenho uma referência muito forte na minha vida, que é o Kalea Lenká, que é meu primo, foi a primeira referência viva, assim, de ter contato, de ver a pessoa cantando à minha frente, que foi muito forte, né? E quando teve a massa-feira, eu expus pela primeira vez. Eu e o Mano Lenká, meu irmão também, que é artista plástico, é poeta, eu me lembro da gente chegando, assim, já no final da tarde e pregando nossos desenhos com percevejo. Não sei nem se existe isso ainda. Os percevejozinhos franelógrafos que tinham, assim, na entrada do teatro. E a gente fazia desenho, ninguém tinha material, né? A gente vem de uma época muito humilde e a gente fazia desenho naqueles papéis que era que dobrava revista ou camisas na loja. A gente pedia que elas cortavam a partezinha da gola e ali que a gente era o suporte para fazer desenho. Então, a massa-feira também já foi um despertar muito forte vendo aqueles artistas que a gente conhecia só de longe, né? Como o Fagner, o Zé Ramalho, a Melinha, aquela galera toda. E o pessoal aqui do Ceará. Eu conheci o Calé, lógico, que era meu primo, mas o contato com o Tete, o Chico Pio, o saudoso Chico Pio, o Lúcio Ricardo, a Manda Gadelha, o Tazo Costa, que foi, assim, uma coisa muito forte também, a lembrança do Tazo. Depois virou o Wagner Costa, né? Cantando Isopor. Nunca esqueci dessa música. Belíssima a voz, né? Belíssima. E a presença de palco muito forte. Hoje, mais uma vez, examinando, eles também são muitas referências para mim. Mas lá no Pan-Americano, quando o Carlinhos começou a tocar, e eu também, aliás, eu não tocava, porque eu sou canhoto. Os meus violões, as coisas são todas invertidas, né? Mas aí a gente inventou de fazer um show no Circo Operário. E eu, já naquela onda do Artista Plástico, eu nem sabia o que era. E aí fomos cortar as bananeiras dos quintais para fazer um cenário parecido com a Massa-feira. E eu me lembro de uma cena muito interessante, que eu não sabia, não tinha essa questão de palco. Então, o Carlinhos ia ter um momento de ele tocar a Cavaquinho. E a gente ia cantando algumas músicas, inclusive algumas do Massa-feira. E eu peguei o Cavaquinho, porque eu não sabia como usar a minha mão, meu corpo, essa corretora. Quando foi na hora do Carlinhos que ele foi pegar o Cavaquinho, só tinha uma corda. Eu tinha quebrado três. Pois bem, aí daí vem essa questão de tocar no bairro, né? Com alguns amigos, tinha o Gilano, o irmão da Dora Andrade também, que tinha uma banda. A Dora morava perto. E eles tinham uma banda, eu inventando cantar inglês. Até hoje eu não sei nem inglês, mas era coisa só de ouvir, né? E depois foi a noite. Aí já com 17, 18 anos, a gente começou a sacar à noite, que era o Cais Bar. Foi um dos primeiros bares, Canto Novo, que tinha na Bezerra de Menezes, que tinha na Fresca. Aí nessa fase eu já sempre dependia do Carlinhos para tocar para mim ou o Robô. Eu não tocava violão. Eu vim tocar com 20 e poucos anos. Foi que eu pude comprar um violão e inverter as cordas. Então eu dependia dos meninos. E era muito bacana. Até hoje, essa relação de amizades permanece, né? E a noite foi a grande escola. Tanto na questão da música, de saber muitas músicas, entender essa dinâmica da MPB, né? Dos gêneros, né? Dentro do reggae, do forró, da bossa nova, da balada, da música pop, da música popular brasileira. E também... Aí começou a ter essa questão do intérprete surgir daí, né? Porque o cantor da noite tem umas coisas meio rotuladas. Ele quer que vai cantar... Tem uns que vão cantar Zé Ramalho, coloca a voz em meu Zé Ramalho. Vai cantar Geraldo Azevedo, aí faz o meu Geraldo Azevedo. E eu acho isso legal, né? É tudo interessante. Eu já... E eu não havia contrário. Já atrasava umas frases, adiantava outras. É tanto que às vezes o Carlinho dizia assim, quando tu for fazer assim, tu dá um toque. Mas era impossível. Era uma coisa consciente. Então, a noite foi que trouxe essa bagagem. E como eu também já veredando pelas artes plásticas, teve uma época que eu já não queria fazer mais à noite, porque já era muito cansativo, assim. Três horas, às vezes três, quatro horas. E o repertório, e eu já querendo cantar diferente as músicas. Aí deu um estalo, assim. Rapaz, aquela coisa da coragem. Eu vou fazer um disco. Porque eu estava... Tinha o primeiro estúdio aqui do Marcílio Mendonça. Estúdio lá no Alvaro Enes, se eu não me engano. E era uma coisa assim, o Calé estava gravando. Era pro áudio. Pro áudio, é. Tinha o pessoal do Quintenta Grécia, que foi uma influência fortíssima. O Mário, o Arlindo, pessoas talentosíssimas. O Marcelo Melo, o próprio Marcílio. E aí tinha o Nova Safra, que já era o Eudes Fraga, o Robô, o Pantico. E a gente, tudo adolescente. Nós tocavamos na mesma noite, eu, o Eudes, o Robô. Então, era a mesma patota, né? Teve uma galera bacana que surgiu naquela época. E aí, na noite, eu saí e ganhei meu pelo violão. E aí fui já querer compor, de uma maneira muito sem pretensão. Mas acreditamos sempre. Não, Mi, é curioso essa questão da composição, de como ela surge na vida de cada artista, né? Geralmente, se começa interpretando, cantando, como você bem falou. Como surge a composição, assim? Você fala que começou a compor, mas esse era um desejo que já vinha. Como é que o processo em si, como é que se deu em você? Não, é interessante. Essa história da composição foi quando eu comecei a tocar, né? Nos primeiros acordes, aí você começa a tocar algumas músicas. E, de repente, eu entendi que aqueles acordes poderiam ser para várias músicas. Tipo assim, havia três músicas e a gente tocava com aqueles mesmos acordes. Aí eu entendi que a composição, no meu entendimento, naquela época, não era necessariamente só os acordes, era a melodia. A diferença estava aí. Então, eu podia fazer uma melodia igual ou diferente dos outros com aqueles mesmos acordes. Eu me lembro daquela música. Ela já não gosta mais de mim. Essa foi a das primeiras. Só que, quando eu aprendi, aí eu fiz uma bossa nova já com outra melodia. Uma música chamada Foi Assim, que eu tentei gravar. Acabou não passando no crivo do primeiro disco. E aí, vem aquele toque. Rapaz, é assim, é mais ou menos por aí. Depois que você aprende alguma coisa nesse sentido, absorve, aí você já encara de uma maneira muito lúdica também. Eu não tenho formação, até hoje tenho uma dificuldade imensa. O meu trabalho não é um trabalho cheio de muita harmonia, de dissonância. Às vezes eu me surpreendo, porque eu vou atrás da sonoridade. Eu faço o acorde, que é... Quando eu mostro para um músico que trabalha comigo, que é meu amigo, que é muito profissional, aí eles acham interessante. Eles dizem assim, cara, que legal, mas tu pode fazer isso bem aqui, bem mais simples, não precisa botar o dedo ali, não. Ah, é, sabe o que é isso? É um dó com cérebro. Não, essas coisas eu não sei. Realmente não sei. Eu sou dislexo, então essa questão aí me pega um pouco. Mas eu também não estou muito preocupado com isso, não, tá entendendo? O importante é fazer, eu acredito. Sim. E voltando aqui, é o desejo e a necessidade de se fazer o primeiro disco. Você sentiu isso? Sentiu isso? Como é que foi o processo do primeiro disco? Fala pra gente. Foi uma coisa tão linda, Duarte, porque é uma simplicidade. Como eu te falei, a galera estava gravando, o Calé estava gravando no primeiro disco, então chamava as pessoas para fazer vocal, os vocais, né? Nossa, aí no primeiro disco do Calé, tinha 12 artistas aí, o Lucien Menezes, Marcos Brit, que agora é Marcos Café. Eram muitos, todos jovens. Era um pé em cada porta, é isso? Aquele disco dele? Eu acho que era um pé em cada... Não, acho que foi um antes. Um antes, né? Da capa amarela, é. E todos nós íamos fazer... Bota o pavão na cabeça, que a dança é de maracá. Aí a primeira vez que eu fui no estúdio. Então, cara, quando eu entrei naquele estúdio, que era um estúdio pequeno, mas era o que nós tínhamos. Mas, rapaz, aí eu conversando com o Marcílio, eu disse, cara, que coisa... Só que a gente gravava todo mundo junto no aquário, né? Eu disse, Marcílio, eu queria dar só uma sacada assim lá dentro. Ele, vai lá. Bota o fã do ouvido pra tu ouvir tua voz. Cara, quando eu fiz... Quer ouvir aquele... Caramba, que coisa, os caramba! Cada coisa que eu falava mais, eu me encantava com aquela sonoridade, a qualidade, a lipidez, assim. Naquele momento que eu entrei no estúdio, que eu me ouvi, ali eu decidi, eu vou fazer um disco. E a coragem mesmo, assim, que é o primeiro disco, chama-se Aprendiz. Literalmente, Aprendiz. E fui na batalha. Eu já tinha algumas músicas, já tinha participado de alguns festivais aqui e fora do estado. E fui juntando algumas músicas e aconteceram coisas maravilhosas. Na época, eu morava ali na Rua Assunção, aqui perto do centro, ali perto do quinto batalhão. E no prédio morava Ana Fonteles, Jabuti, o Tim Fonteles, né? A família Fonteles, que era totalmente musical. Umas seis casas depois, morava o Marcos Brito. Mais na frente, morava o Marcílio, o homem. Então, ali já tinha um contato bacana. A gente se via com muita frequência. Isso me alimentou muito. O Marcílio até fez alguns arranjos. Foi muito bacana. Era uma época muito legal. E a coragem, né? Assim, você se submeter. Porque tem uma questão que eu falo muito para as pessoas. Olha, ah, porque a crítica falou isso, alguém falou isso. Eu falo, rapaz, quando você se expõe, entenda que você está sujeitado a toda crítica. E ninguém agrada a todo mundo, nem Deus, nem Jesus. Então, se expôs, ela disse isso, faz parte. Acreditem no que você... Ah, por lá, não gostou sim, ele tem o direito de não gostar. Eu não fiz para ele, eu fiz para mim. Está entendendo? Se alguém gostar, é legal. E esse disco foi interessante porque é o LP. É um LP. Ainda tem um deles, né? Que ano era? 91. 92, é. Eu tinha ganho um festival em Camusim com uma música chamada Boi Magia, que é um festival que eu fui participar em Imperatriz. Aí, quando eu vi o Bumba Boi lá, eu fiquei encantado. Já conheci o Bumba Boi, né? Do interior, aquela coisa bem folclórica, popular. Mas eu vi o Papete cantando, já rolou um contato, ficamos amigos, vi alguns cantores lá, o Carlinhos Relóis. O Gil do Mamarinho disse que lembra de mim, eu não lembro dele. E aí, fui fazendo esse disco, rapaz, e teve um momento lindo, aí já chamei o Calé para participar. Tem umas coisas que Deus é muito bom para mim, eu sou muito agradecido, porque essa é a questão da vibração, né? Eu vi uma foto do Manassés, numa capa de um disco, ele com uma craviola. Quando eu ouvi esse rapaz, esse cara vai gravar comigo. Manassés, a Ávima era uma coisa distante, né? E eu falando com um amigo meu, o Marcílio Girão, eu disse, rapaz, como é que está o teu disco? E eu, assim, rapaz, me achando, eu disse, rapaz, está legal, eu falo com o Manassés, mas nem conhecia. Aí o Marcílio disse, rapaz, ele é meu amigo. Ele disse, rapaz, eu moro no prédio aqui do lado. Vou ligar para ele agora. Eu disse, não, não, não. Eu fui nervoso. O cara, quando ele ligou, eu só ouviu ele assim, não, rapaz, estou dizendo, é demais, bacana. Receba, tal, tal, tal. E eu vendo que o Manassés, eu falei assim, não, ou pela conversa, não, como se por quem é. Aí ele disse, rapaz, pedido de amigo. Pedido de amigo, é a nossa cara, né? Pedido de amigo, receba o cara aí, o Edmar é um cara talentoso e tal. Só sei que ele marcou com o Manassés. E o Aroldo Araújo também, que era todo muito jovem, a gente fazia parte do grupo de jovens da igreja. Ele aqui, nós lá na Dupã-Americana. E o Aroldo estava espontânea. Eu cheguei para o Aroldo, que ele estava fazendo os arranjos também, ele, o Marcílio, o Vazlau. Só craque, né? Rapaz, a galera é muito boa, né? Uma geração nova chegando. Aí eu disse, Aroldo, vai ter a transição do Manassés. Esse cara, eu quero conhecer o Manassés. O Aroldo tinha ele como um ídolo. Todos nós, né? O Manassés é a referência. Aí fomos na casa do Manassés, mostramos, o Aroldo mostrou, aí marcamos a gravação. Legal. Esse foi um momento bacana. E outro momento foi que... O Belchior. O Belchior desde pequeno, né? Com oito anos eu comprei um disco do Belchior, um compacto duplo, no Iguatu, ainda criança. Não entendi o que o Belchior cantava, né? Não tinha esse entendimento. Mas gostava. Achava linda aquelas melodias. Você não sente, não vê. Alguma coisa eu entendia. Mas era uma criança. Mas ele já me fascinava. E o Mano, meu irmão, a gente tinha uma coisa... Lá do Pão Americano ainda, criança, a gente disse, rapaz, a gente vai ter que ser amigo de alguns artistas. Era o Caetano, o Alceu e o Belchior. E assim foi. E assim é. E aí eu morava aqui na rua Assunção. Tinha um ateliê, né? Na sala. E um dia o Mano chegou. A gente tinha um código de assovio. Ele deu assovio. Quando eu saí na varanda, ele disse, Ô, cara, que legal que está aí. O Bel está aqui, quer falar contigo. Aí que foi uma coisa bacana. O Bel queria me conhecer, o Belchior. Que também era artista plástico, né? Que também era artista plástico. E o destino... Olha que coisa interessante. Eu estava ouvindo ele na hora que ele chegou. Então, enquanto ele subiu a escada, eu tirei a fita. Para ele não pensar que eu estava babando. Segurança da gente é interessante, né? Porque ali era o natural. Era o natural que estava acontecendo. Ele chega com aquela vozona dele e tal. E eu tenho uma série de trabalhos chamada Guerreiros do Arco-íris. Que é uma série de trabalhos meus que até hoje eles sempre estão chegando, estão se apresentando a mim. E quando ele viu os guerreiros lá em casa, ele já ficou fascinado, assim, pelo que ele falou. Eu disse, quem são? Aí eu disse, são os guerreiros do arco-íris, os pacificadores do terceiro milênio. O cara chega lá com história. Coisa de artista, né? Hoje eu entendo essa verdade porque eles chegam a mim. Eu tenho outro entendimento. E ele chega e fala do trabalho e bacana. Eu era muito cabeludão. E ele disse que queria um quadro. E eu perguntei quando é que ele voltava, porque ele queria um guerreiro e tal. E quando ele voltou, ele estava no hotel Esplanada. Eu fui levar o quadro dele lá. Ele comprou, né? Queria um quadro meu e tal, tal. E eu fiz o guerreiro para ele. E quando eu chego lá no hotel e eu estava gravando esse disco, assim, de uma maneira muito natural. Se você é pretensão, eu disse, não é pretensão. É uma coisa que flui. Aí eu disse, Bel, eu estou gravando o meu primeiro disco. Eu queria saber da possibilidade de tu gravar comigo. Ele disse, com todo prazer. Assim, bufo. Aí eu disse, sério? Ele disse, com todo prazer, Edmar. A música é sua? Eu disse, não, é sua. Ele disse, ah, é minha? Eu disse, é. Ele disse, qual música? Eu disse, brasileiramente linda. Ele disse, pô, não me indica um negócio desse. Eu disse, porque é uma das músicas que eu mais gosto. E ninguém nunca gravou, a não ser eu. E assim foi feito. O Vlaslau fez o arranjo. E totalmente diferente da levada dele. Outra pegada. Só pra você ter ideia, a gente, a nossa geração, com todo o disco que nós íamos gravar, a galera queria ir pro estúdio fazer vocal. Eu fiz vocal pra muitos artistas. E muitos artistas hoje, né? Então, nessa música especificamente, quem faz os vocais é a Aparecida Silvino, Cátia Freitas e o Marcos Brito. Só a nata, né? Só a nata. Mas a gente era só o leitinho ainda, não tinha nada. Mas a galera era bom, cara, aquele clima, vamos pro estúdio aí. Ixi, era uma festa, né? E além dessa questão do arranjo, ele foi muito gentil, né? Muito generoso, de uma bondade. Porque quando ele... A gente articulou o estudo uma hora de noite, que não tem muito movimento. E eu, um pouco apreensivo, se ele ia gostar. Quando ele chegou lá, que ele ouviu, já tinha gravado ela todinha. Eu disse, poxa, essa música poderia ser assim também. Gostou de tudo, não reclamou de nada, nem disse, não gostei do saxo, não gostei... Não. Já entramos no estúdio, vamos gravar junto. Aí, cara, foi uma emoção muito forte. Porque eu começando a gravar, foi me dando uma... Aquela coisa meio da emoção. Aí, tem hora que eu não consegui pedir desculpa, que eu não dava, eu tava muito emocionado. Porque ele tem uma voz fortíssima, ele tem uma voz potente, cara. E você perde o meu que é impressionante. Ele canta alto, canta muito forte. Mas aí o Marcílio diz, não, mas o Edirão já gravou tudo. Ele faz o seguinte, depois a gente faz aqui a edição, tranquilo. Então, foi assim, o primeiro disco, que chama-se Aprendiz, eu venho com essas três participações, uma na SES, o Calé e o Belchior, entre aspas, são os mais conhecidos. Mas os amigos, que são amigos até hoje, que é a Cátia Freitas, o Marcos Brito, que é o Marcos Café, a Aparecida Silvino, e toda uma gama de músicos que também estavam naquela mente chegando. E foi muito legal, foi bem recebido pela crítica, pelo público, e me deu um posicionamento legal. E eu sou muito grato, assim, por essa coragem de fazer o disco. E foi um LP, né, que você falou na época? Um LP, um LP com 12 faixas, se eu não me engano. É, 12 faixas, capa dupla. Aí já foi uma, eu não me lembro, que era a agência que fez, mas foi muito bonito o trabalho, ficou muito legal. E tem uma música chamada Aprendiz. Depois eu também fui entender por que o Aprendiz. Porque realmente ali era onde eu estava aprendendo tudo, era o começo, né? botar a cara no meio do mundo assim, mas aprendendo sempre, até hoje. Sim. Edmar, e você citou aí na sua fala um festival, o Festival de Camusim, que foi muito representativo para uma geração. Eu conheci, a primeira vez que eu lhe vi. Festival de Camusim, rapaz, aconteceu o seguinte, nós fomos para Camusim, eu e o Mano, levamos trabalhos lá, e acabou que eu me casei em Camusim, eu fui para dar um curso de artes plásticas. A prefeita Ana Maria Velas, uma mulher que tem uma visão cultural à frente do seu tempo. E ela me convidou para dar um curso de artes plásticas lá, porque ela sacava que tinha muitos talentos, que ela tinha sido presidente do Centro Social Urbano, e ela dizia, se um dia eu for prefeita, eu vou fazer uma revolução cultural aqui. E nesse curso de artes plásticas que eu fui dar, a gente descobriu muitos artistas, muitos meninos jovens, muito talentosos, e a gente fez o primeiro salão de artes plásticas, que esse ano vai ser o 38º. Olha aí, 38 anos de salão de artes plásticas de Camusim. Maravilha. Maravilha, um cimento bem plantado, um bom feito, a cidade é culturalmente com pintura e música. Mas um dia nós estávamos na praia e vinha do outro lado, você conhece Camusim, aquele outro lado, da Ilha do Amor, e tinha uma parte que tinha uma ladeira toda gramada, aí eu disse assim, Ana, a gente veio fazer um festival de música aqui, aquela parte ali da grama, ali já poderia ser, sabe, arquibancada para a galera ficar assistindo. Mas viagem, porque lá para o outro lado a infra, a logística era impossível. E ela me chamava de Cocão, assim, Cocão, tu pensa, eu tenho a maior vontade de fazer um festival aqui, vamos fazer. Quando ela disse, quem é que faz isso? Sufai, eu disse, não, eu não. Mas aí contactei o João Carlos, quem era na época o João Carlos, era do Som, aí pronto, foi o Estélio Vale e o Califórnia. Aí fizeram o primeiro festival, pronto, durou 16 anos. Isso, o primeiro foi na década de 80, né? É, 86, 86, o primeiro, 86, justamente. Foi numa quadra, eu ganhei com a música chamada Os Meninos, que foi bonito, aí quando foi aquela, foi um festival muito forte, foi muitos artistas que eu também não conhecia, o Rossi Sabadia, o Gabriel Marinho, bicho, tanta gente talentosa, nossa senhora. E esse festival aconteceu, cara, numa quadra, fechada e afinal desmontaram o palco todo e levaram lá para as barreiras, para a praia. Foi assim uma coisa que hoje em dia ninguém faz, a logística é muito delicada, mas marcou a cidade, então a cidade já ficou na expectativa todo ano, aquele festival ia chegar, aí Fortaleza, parte cultural ia muito, sobrava aquela região ali, a cidade ficava e não tinha nem condição de receber tanta gente. Foi muito interessante. e foi um local de encontro de uma geração, eu lembro de, tive a honra de participar de uma edição, uma música minha foi cantada, acho que foi no segundo ou terceiro festival pelo João Barbosa, João Barbosa, o pai de Barbosa hoje, foi Leila que ele interpretou lá. Rapaz, pelo nome eu me lembro dessa música, Leila. e foi um local onde toda uma geração pôde se encontrar e desenvolver um trabalho depois que veio a repercutir na música serense. O festival que você repercutiu do Leila faz ser um dos mais importantes do Nordeste, para não dizer do Brasil, porque era muito forte. Isso que você fala do encontro, eu sempre vi o festival com essa possibilidade, não de disputa, mas do encontro. A premiação existe porque era interessante, legal, acho que a galera se entrega mais, estimula. Mas era o encontro, nos bares da cidade, no hotel, nas pousadas, toda hora era música truando, era, poxa... As parcerias que surgem, né? As parcerias que surgem, cara. No último, acho que foi um dos últimos, surgiu uma parceria minha do Alamendonça, a coisa mais linda do mundo, por conta dessa questão. Pronto, aí vieram os festivais, o Festival do Camusim, Meruoca, depois teve... Aí veio o Canta Nordeste, Canta Nordeste, eu vou te pedir pra gente falar do Canta Nordeste na sequência, porque agora a gente vai ouvir uma música que você nos indicou aqui como representativa, né, de uma face importante do seu trabalho, que é a música Em Cima do Tempo. A gente vai finalizar esse primeiro bloco com essa música e na sequência a gente fala dela e fala também dos outros temas. Tudo bem. Embora dentro do meu quarto eu possa ver o mundo através da tela do computador, Mas nada vale se não for real Se não for astral Coisa de doido De ser um santo Ou ser medonho Bicho solto Reto, torto Muito pouco Tanto faz Vou eu criança No meu céu imaginário Passarinho no aquário O peixe voador Agora diga, meu amor No que se deve acreditar Agora sonhe, por favor Se a vida é breve, leve Todo amor, delete a dor E se na hora lhe faltar palavras Não se desespere A calma Do teu coração Porque ninguém Pode enfrentar o tempo Que revela o momento Da imaginação E tudo que eu posso dar É tudo que eu mereço ter Me entrego cego A paixão E canto tudo isso Em um nisso No universal E se na hora lhe faltar palavras Não se desespere A calma O teu coração Porque ninguém Pode enfrentar o tempo Que revela O momento Da imaginação Agora diga, meu amor No que se deve acreditar No que se deve acreditar Agora sonhe, por favor Se a vida é breve, leve Todo amor, delete a dor E se na hora lhe faltar palavras Não se desespere Não se desespere E acalma Do teu coração Porque ninguém Pode enfrentar o tempo Que revela o momento Da imaginação E tudo que eu posso dar É tudo que eu mereço ter Me entrego cego A paixão E canto tudo isso Em um nisso No universal E se na hora lhe faltar palavras Não se desespere E acalma Do teu coração Porque ninguém Pode enfrentar O tempo Que revela O momento Da imaginação E se na hora lhe faltar Palavras Não se desespere E acalma Do teu coração Porque ninguém Pode enfrentar O tempo Que revela O momento Da imaginação É de mal Vimos aí A música Em cima do tempo Do seu terceiro álbum Belíssima composição Belíssima interpretação Parabéns Eu gostaria que você falasse Um pouco dessa música E do álbum em si Muito grato Muito grato Pelos comentários Essa música é uma parceria Com o Marcos Lupe Que é um parceiro Nesse disco especificamente Eu acho que tem Seis ou oito faixas Parceiro novo Eu sempre tenho parceiros Meu trabalho sozinho É bem menor Mas tenho muita coisa Mas eu sempre gosto De dividir Quando tem uma sintonia bacana Esse faz parte Do terceiro álbum Da minha carreira O primeiro é o Aprendiz O segundo é o Bússola Que esse foi que me deu Também uma projeção Uma repercussão Muito maior Assim a gente chegou A vender 11 mil cópias Do Bússola É um feito Dentro do mercado Independente E é interessante Porque foi um disco Muito elaborado Em cart Muito bacana E desde o primeiro Esse já não Mas os dois primeiros Discos O Aprendiz e o Bússola Eu sempre interpreto Música de outros artistas Do Amaro Pena Como do Belchior No Aprendiz O Música do Belchior Eu acho sempre legal Também o meu lado Do intérprete Eu também dar Essa vazão Mostrar esse outro lado E assim Só um detalhe Esses são os três discos solo De projetos fonográficos Tem vários Eu participo de 56 Poxa É Alguns fora daqui Do Ceará Mas a maior parte É aqui do Ceará Tem o Marca Carmin Que é do Luciano Clevo E o Chico Pio O Dalman Do Nilo Tem o do Flávio Paiva O Rolimã Tem muitos projetos E não é só eu Então Essa é a nossa geração Eu digo eu A Cátia O Davi O Paulo Façanha O A Karina Alexandrina Ana Fonteles Tem toda uma geração Que nós éramos muito chamados Para esses projetos De compositores Que não eram cantores E eles queriam Isso também Traz uma experiência Muito bacana E vão além de fronteiras Tem um disco Chamado A Outra Esquina Não sei se você conhece Que é do Felipe Cordeiro Esse disco A Outra Esquina É quase uma ilusão Ao Clube da Esquina Mas geograficamente O Ceará Fica bem na esquina E esse disco É um disco também importante Que participa eu A Cátia Ana Fonteles O Davi Duarte A Karina Alexandrina Mas participa O Clube da Esquina todo Beto Guedes Loboges O Flaventurini O Milton Nascimento Faz a apresentação O Wagner Tiz O Tony Horta A galera toda Bacana É muito bacana Porque assim Essa fusão da música Cearense com a música Mineira Muito legal Que vem acontecer Já nessa Novamente Na minha carreira Nesse disco Em cima do tempo Que quando Essa música foi feita Até a história é interessante Eu queria mandar um abraço Para a Juazeiro Para a Cláudia Que a minha era produtora Fazia produção de show E ela Sempre me chamava A fazer uns shows Inaugura a casa Noturna E era legal A produção deles Lotava Eu ia com o Evilás Jubilas Percussão E um certo momento Na casa deles Ele falou Rapaz As pessoas Têm aquela impressão Para tu compor Com toda humildade Falar isso aqui Mas é uma expressão Das pessoas Do público A gente adora Tuas músicas Porque é linda Como é que tu faz Tu precisa estar Numa praia Precisa estar Numa noite de lua cheia As pessoas Sempre acham Que compor Tem que ter esse cenário Não exatamente Quando tem Então é legal E eu me lembro Na casa dela Eu disse Não, não exatamente Eu peguei o violão Embora dentro Do meu quarto Eu possa ver o mundo Através da tela Do computador Mas nada vale Se não for real Se não for astral Coisa de doido Quando eu fiz esse verso Eu disse Que coisa linda De que é essa música Eu disse Me dei um papel E uma caneta Por amor de Deus Que eu fiz agora Acabei de sair Saiu agora Eu disse Me dei Senão vai Pra eu perder Já anotei E ali eu já senti A força dessa música Ela veio De uma maneira Tão natural Tão impossível Que ali eu senti Uma energia Aí quando eu voltei Eu liguei pro Marcos Lupe Que a gente já tinha Um espaço Marquinho O cara apareceu Uma música Não tinha nenhum nome ainda Assim, assim Aí a gente se encontrava E tinha uma agenda Ficava aquele ping pong Tomando uma cervejinha Batendo papo E eu ia ser Vamos tirar isso daqui Não Chegou um dia Que a gente fechou E eu dizia Não, eu quero Muita hora Que ela vai subir Que essa minha música Minhas melodias Ela tem essa característica Ela começa E vai crescendo Isso com outros parceiros Como o Evaristo Filho Que é um grande parceiro Também E essa música Ela aconteceu E quem primeiro gravou O Facilio Olímpio Ela me falava Que ia ver meus shows Pra ouvir essa música Eu disse Cara, eu vou Pra ouvir aquela música Eu fico assim Emocionada Mas tu sempre fala Que vai ser teu próximo disco Mas eu queria tanto gravação Mas eu disse Pô, grave Não, mas não vai ser teu disco Não, pode gravar Sem problema nenhum Então ela fala Primeiro a gravar Depois o Marco Assunção Que é um cantor e compositor De Niterói Que ele ouviu E ficou Gostou muito Depois o Sócrates Gonçalves Meu irmão Que é um grande cantor E compositor Que mora em Campina Grande Inclusive tem programa De rádio Televisão lá e tal E depois a minha surpresa O Flávio Turini Aí onde vem de novo O pessoal do Clube da Esquina O mano Meu irmão Me convida Pra ir Me encontrar com ele Lá no ateliê E numa conversa Assim Eu já o conhecia Porque ele era muito amigo De um amigo de Recife E eu falei Se eu posso te mostrar Uma música Só uma E quando eu mostrei Ele falou Duas coisas Que eu nunca esqueci Ele disse Olha Tem duas coisas interessantes Que eu te falar A tua voz Tu tá falando Mas quando tu canta É uma outra coisa Você tem uma voz envolvente Muito bonita Aí falou Fez um comentário Interessante Outra coisa Essa música é linda Deu vontade de gravar Mas eu não te prometo nada Você já gravou Eu disse Já Ele disse Pô manda pra mim Aí ele já ficou Naquela onda Aí perdeu o telefone Me e-mail E tal Eu tentava mandar E o mano Meu irmão já tinha mandado Pra ele Há uns 10 meses Um ano atrás Aí eu disse Flávio Eu te mandei Só acho que essa galera Recebe muita coisa Sim Rapaz Aí teve um momento interessante Que a gente foi Quando eu fui pra casa Com as minhas netas Estavam aqui Aí deu uma hora e meia O mano ligou Disse Rapaz O cara não para de falar Na música Tanto tempo Lembrando aqui Ele fica Dá palavra Fica aquela coisa toda Só sei que com dois dias Ele não conseguia baixar Eu mandava Ele não conseguia Ele foi atrás Da época que o mano mandou E teve um dia muito interessante Que eu até Vou contar isso aqui Em primeiro lugar Eu estava no aniversário De criança Com as minhas netas Também havia aquele impulso Aquela coisa Da energia Eu disse Rapaz Eu vou ligar pro Flávio Saber Se ele recebeu Tudo legal Tá direitinho E quando eu liguei Nem chamou Ele atendeu Aí quando eu disse Rapaz Mas não chamou É porque eu peguei o telefone Pra ligar pra você Aí rolou aquela energia Aí eu disse Pô cara Que bacana E aí ele disse Rapaz Se você ia me ligar Ele disse Pois é Eu disse E o que foi que aconteceu Ele disse Rapaz Eu estou aqui chorando Ouvindo sua música Eu estou ligando Pedindo pra gravar Agora eu vou gravar Aí eu entrei Numa emoção mesmo Esse alô Quem está chorando Sou eu agora Porque é legal Você vê o híron Uma referência Eu fico até um pouco emocionado Você vê uma referência Poxa O cara Eu escuto dele Pequeno O cara A trilha sonora Da minha vida Ele faz parte Do André Também E ele ainda disse Vai ser a minha segunda Música de trabalho E tal E mandou fazer uma capa Só com essa música Um single e tudo Então me deu Essa projeção legal Porque esse disco dele Ele tem parceria com Zeca Baleiro Com Ana Carolina Com vários artistas E só tem uma música Que não é dele Que é a minha E do Marcos Lupe Então isso é legal É bacana O carinho dele A generosidade Como ele tratou a música Ele elogiou muito Os arranjos Feitos pelo Tim Fonteles Que eu queria mandar um abraço Aqui ao meu grande amigo Que também fez Os arranjos de bússola E essa questão Quer dizer A gente não imagina Onde o nosso trabalho chega Mas quando ele é verdadeiro Ele é feito Sem pretensão Eu vejo muito assim Só ser verdadeiro Natural A gente se surpreende E é uma música Que até hoje Eu canto nos shows E as pessoas Têm uma 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 reação muito boa Já cantam E olha que não está Na grande mídia ainda Ele tocou em alguns shows Ele fez uma época O nome do show dele Era Em Cima do Tempo Por causa dessa música Foi quase um ano E foi muito legal Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Edmar Agora Voltando um pouquinho Aqui na Na trajetória É Que a gente vinha falando Dos festivais E você citou O canto nordeste Que eu acho que foi ali Um marco Né Teu caminho Fala um pouco pra gente De como foi Pronto Nós vinhamos Já vinha dos festivais locais Né Como eu tinha te falado Tinha TV do Maranhão Também Aí Aproveitasse agora Um grande abraço Para o meu querido parceiro Evaristo Filho Que é um letrista sensacional E todas as parcerias Que eu tenho com o Evaristo Foram gravadas Acho que é umas Oito a dez Aí o que acontece Evaristo me chega Que vai se inscrever No festival Canta Nordeste Queria fazer comigo a música E nós fomos Para o bar do Faris Ali na Guanabi Manda até um abraço Para o Faris Que foi ele que deu o nome E ali a gente Com o violão Fala Tá terminando O Evaristo trouxe A letra quase toda pronta Só fiz umas Intervenções E umas colocações Uns dois ou três versos Aí Pô tá lindo Como é o nome dessa música O Faris Só ali batutando Só tava a gente Eles chamam Canta Senheira Nembeira Esse rapaz perfeito Canta Senheira Nembeira E pra nossa surpresa Nós nos escrevemos E só que o Canta Nordeste É um festival De grande projeção Promovido pela Rede Globo E ele saiu No horário nobre Ele era Porque tinha as edições Locais Duas músicas Primeiro tinha edição local Aí ficavam duas músicas Depois tinha A Nordeste Você era de 96 96 94 Já havia bem antes Mas a primeira vez Que eu participei Foi 94 Com uma música Chamada Aprendiz Não 93 Eu participei Com uma música Minha chamada Era Nossa Uma música interessante Eu era cabeludo Eu entrava no palco Fazendo um Tipo um Tai Chi Mas não era Só uma performance Eu disse Eu ia até brincar assim Gosto de estar fazendo Aí no palco Eu disse Não sei Eu só tive vontade De fazer isso Era Saberei O nome da música Eu faço até Uma citação do Bel Que eu digo Ah É como o Bel Dizia Que o novo Sempre vem E sempre virá Aí fazia virar Virar Reverberava Propositalmente A falar que o novo Vinha Isso em 93 Em 94 A gente entrou Com o Canteceiro Nembeira E pra nossa alegria Nós ficamos Na edição local Ficamos Eu e o Dils Pinheiro Concorrendo com o Dils E o Peninha Aí depois fomos pra final E ficou Gente Só nós estamos representando No Ceará E ficamos em quarto lugar E deu uma projeção bacana Rede Globo É Rede Globo Então vídeo show Aquela coisa toda Depois vem Miragem Que também já é do outro festival Do Cantar Nordeste E eu dizia assim Devaristo Tudo bem Foi a primeira vez Ninguém tem certeza disso não Eu disse Vamos Miragem foi melhor ainda Teve uma repercussão Muito maior Pela própria estrutura da letra É outra pegada Porque o Canteceiro Nembeira Já vem de uma coisa Que eu tenho muita influência Você viu na música Em cima do tempo E tem outras A questão flamenca Eu tenho muito Essa identidade Eu ouvi muito Mercedes Sousa Aquela galera toda O grupo Tarancô Aquela galera Eu sempre me identifiquei muito Então Isso é muito presente No meu trabalho E o Festival do Cantar Nordeste Foi essa grande vitrine Porque aí o Edmar Gonçalves Passa a ser um cara conhecido Totalmente No Ceará e no Nordeste Porque é uma rede de alcance Muito grande E até hoje Eu me lembro que na final Bares que depois Eu fui Restaurantes As pessoas diziam Olha Nós torcemos muito por você Eu consegui mais duas televisões O bairro todo parou Ficou lotado aqui Era a torcida muito grande E realmente foi Na música Miragem A esposa do Evaristo Na época A Graça E toda a equipe A gente levou um ônibus E doze carros Com camisa e tudo Foi todo mundo Para Recife Na outra vez Foi para Salvador E eu mesmo A torcida Marcava a presença Então isso é muito bom Para o artista Muito legal Receber essa energia Essa vibração Sim E a galera Distribuindo a letra da música Para a plateia Coisa de festival Aquela coisa que a gente via Antigamente Os festivais Da Record Da Record Cresce torcidas É Torcidas organizadas Com faixa Poxa Camusim teve uma época Assim também Isso é muito bacana Muito importante Edmar Você tocou muitos anos Na noite Um profissional da música Tocando em Casas noturnas E a gente viu Recentemente Um movimento Que continua De valorização Dos músicos Que tocam na noite Como é que você vê O cenário Profissional A realidade Profissional De quem Vive Efetivamente De shows Musicais Na cidade Você acha que Há uma valorização Há uma desvalorização Como é que você percebe Rapaz É uma faca De dois gumes Há uma valorização Porque tem alguns artistas Da noite Amigos Que já conseguiram Estabelecer o seu posicionamento Seu público também E é uma formação de plateia Quer queira quer não Porque tem gente Que me acompanha Desde o Caisbar E só ele acompanha Seu trabalho Desde o Caisba e tal Mas existe essa questão Também do couvert Do cachê Que é uma coisa delicada Enquanto a galera Quer estipular um preço Os donos das casas Eles resistem Eu acho muito importante Ter essa tabela No entanto Há uma outra realidade Tem casas que conseguem Outras não Tem clientes Que não querem pagar Que são Isso é uma coisa Que acham cultural Que não querem Adoram ver a moça Mas adoram pagar 5 ou 10 reais De couvert E acham um absurdo E não é Não é absurdo Coisa nenhuma Você está ali Cantando Ouvindo E o cliente da noite É assim Ele vai ali Para conversar Beber Conversar com sua amiga Quando você toca uma música Que de alguma forma Ele faz Vai aplaudir E o cantor tem que estar preparado Que ali não é um show Que a galera conversa mesmo E hoje em dia Nós ainda temos Interferência Dasas televisões Você chega no restaurante É jogo passando É o Big Brother Passando na outra televisão São várias vitrines E o cantor ali Né? Mas tem uns que eu vou Eu sempre vou Prestigiar meus amigos Do canja Quando posso Quando eu estou bem Mas eu acho De um profissionalismo legal Mas é uma coisa Muito delicada Eu acho que ele tinha Que se pagar melhor Porque Cara É um profissional Né? Não é só eu cantar Ali ele tem A vida A sobrevida Né? Tem a casa Às vezes paga aluguel Tem toda uma vida Com qualquer profissional Né? Tem seus compromissos E geralmente Ele não faz só Ele faz Tem outro músico Também Que também depende De tudo isso Eu acho que Essa batalha Dos meninos É muito salutar Tá entendendo? De querer imprimir Uma tabela Sabe? Espero que nós consigamos Que eles consigam E você acha Como é que você vê A questão Ainda pegando Esse gancho Da valorização Dos músicos Das políticas Culturais Voltadas Para o segmento Da música Você acha que Há uma necessidade De aprimoramento Há uma carência Como é que você interpreta Ah, porque é o seguinte Há uma questão Também Interessante A questão histórica E cultural Tipo assim Se você tem um artista Que já está na batalha Há muito tempo Evidentemente aquele artista Tem outro valor E como tem essa galera nova É como no meio Da artes plásticas Tem o Salão dos Novos Eu comecei no Salão dos Novos Para quem nunca expôs E se criou Para uma galeria Passava pelo Salão dos Novos E aí você ia criando Tinha o Salão da Unifor Aí para você chegar As galerias de peso Você já trazia Essa trajetória Que ela tinha exposto ali Aqui e acolá Eu acho que com música Também é desse jeito Só que a mídia Hoje em dia Ela manda É muito delicada Muito linda Mas Por exemplo Um detalhe Os cantores da noite Tem uns que são cantores E compositores E não cantam O próprio trabalho Isso eu já acho Assim uma coisa Eu já cantava A música dos outros Você acha importante Rapaz imagina se todo cantor Da noite cantasse Eu na noite Eu canto sempre Davi Duarte Eu gosto de cantar A música do Paulo Façanha Gosto de cantar Coca-Cola e Guarias Nos meus shows Eu canto os artistas Sobel Kiofag De Nartes Que são minhas referências Mas eu gosto de cantar Os meninos também Eu acho isso De fundamental importância Está entendendo Se houvesse essa corrente Dos cantores da noite Também começar a cantar Alguns fazem O Gilman Nunes Eu queria mandar até Um abraço aqui Para o meu amigo Eu conheci o Gilman Nunes Porque ele cantava A música dos artistas locais Isso é um comentário Aqui que eu acho Seria muito interessante Porque quando você Cantar do outro O outro desperta Vai querer cantar a sua também Né? Isso é muito Muito importante Mas tem uma galera nova Também chegando aí Que está se submetendo A qualquer cachê E alguns Empresários da noite Se aproveitam também Dessa questão Ah, mas porque Fulano está cobrando tanto Sim, mas poxa Não precisa você pagar É, vou ter entendido Dois lados Sim, sim, claro O cara se submete E acaba tirando O ganho do outro Que já cobrava melhor O valor merecido E outra coisa Não é só porque Ele é um cantor Mais experiente Não Ele já tem um público Eu digo isso Por experiência própria Quando eu cantava na noite Eu estava no Bahia Para o autobar A galera ia toda Para aquele autobar Para me ver cantar novamente Não só eu O Davi estava cantando Lugatau A gente ia ver o Davi O Paulo fala assim Está cantando Lugatau A gente vai ver o Paulo E assim sucessivamente Porque a gente fez Criou um público Justamente na noite Então é legal Que os empresários Fiquem atentos a isso Que tipo de público vai O tipo de música Que você canta Né Ele também está vendo Essa coisa muito delicada Na música popular brasileira Mercadológica Assim falando Que estão impondo Assim a música mesmo De péssima qualidade Às vezes Né Às vezes não Estão colocando mesmo Não A MPB está aí Sempre está surgindo Uma pessoa bacana Legal E tem muitos O Belkiel me falou Uma coisa que eu nunca esqueci Só Olha Nunca esqueça Que igual você tem mil Pior tem mil E melhor tem mil Então o importante É você se posicionar Sempre vai ter Mas é a questão Por exemplo A gente Eu chego a essa história De ter algumas músicas gravadas Mas eu lhe confesso Que a conquista Que eu tenho aqui Não só eu Eu cito assim Eu, Cátia Davi Paulo Na minha geração Tem muitos Tão bons Quanto a gente Talentes Pessoas maravilhosas Mas mesmo assim Não conseguiram nem aqui Então é delicado Aí você tem que ir Na batalha Quando o meu disco saía Eu ia para as rádios Pedia E visitava Os caras começavam a colocar Eu ia lá agradecer E voltava Rapaz Eu ouvia antes e ontem Eu fiquei tão feliz E emocionado Aí o cara assim Vamos botar agora novo Entendendo? Aí já ao mesmo tempo Tem umas pessoas chegando E dizem Rapaz Tem um cara aqui Trouxe um disco Nunca veio aqui Nunca veio falar com a gente Sim, mas cada um Acho da sua maneira Eu achava legal E até veio o trabalho De repente aparecia uma conversa Eu acho Cada um tem um Seu tempo Seu entendimento O meu mais ou menos é esse E como é que você vê o cenário Assim Você já falou um pouco Da música que se faz hoje Como é que você observa Assim aprofundando Nessa análise Como é que você observa O cenário da música Brasileira Mas particularmente A cearense hoje Com a galera que está chegando O trabalho Cara Em primeiro lugar Uma das coisas Que eu estou achando Mais bonita E mais interessante É as mulheres Elas estão chegando Assim com força É muita mulher Cantando e tocando Muito bem Sabe Nossa Eu fico assim Impressionado Eu não vou citar Muitos nomes aqui Porque eu posso esquecer Mas tem uma galera aí Eu queria até mandar Um parabéns Assim As mulheres estão chegando Com muita força E muito talentosas Tocando bem E não é só violo não É guitarra É baixo É bateria É instrumento de sopro Elas estão muito bem E tem outra galera Também bacana No entanto O mercado Quando chega A questão da música Sertanesa Do forró de plástico E esses outros segmentos Que se popularizaram De maneira mercadológica Muito forte E que a galera Parece que tem um momento Assim que as pessoas Não estão mais atentas À poesia À filosofia E vai mais Para o tchê-tchê-tchá-tchá Para o entretenimento Uma questão assim Só como se fosse Só importante Aquele barulho Aquele som Enquanto a questão da poesia Mas sempre tem Não tenho dúvida Que tem muitos Gente aí Que não está tendo É oportunidade De chance Aí vem essa questão Das políticas públicas Eu entendo O que eles fazem Alguma coisa Mas é muito pouco Onde é que eu acho Principalmente Conheço Tenho um contato Com eles Mas é como Réveillon E outros eventos Há que se pagar Um cachê melhor E dar uma condição melhor Porque quando você Traz um artista de fora Tem aquela velha cultura Meu de Não Passa pelo som O artista de fora A qualidade é outra A luz é toda Às vezes Você vê um show Que quando o artista de fora Chega é outra luz O som muda Literalmente Então se você Dá uma condição Dessa parte Neste local Cara Quem vai ganhar O público O público adora Eu vejo isso Na minha experiência Quando as pessoas Me veem num local bonito Com aquela estrutura Bonita também Elas ficam felizes Assim Ah eu adorei te ver Eu tirei umas fotos A luz estava linda Sabe a tua voz Estava ótimo O som Quer dizer O show não é só Do Edmar Não é só do artista O show é da produção É da logística E principalmente Com todos os esforços Que o poder público faz Mas eu ainda acho falho É a questão da divulgação É impressionante Você vê qualquer chamada O nome do artista local Fica lá embaixo Quando aparece E essa é a questão Que eles têm que se tocar Então às vezes se toca Em alguns momentos Mas essa questão Rapaz E da divulgação É muito pouca Tem como essas pessoas Como esses dirigentes Sabe Nem que Eles pagam Outros gravadores pagam Não é o jabá Mas é uma política pública Ser efetuada assim As rádios vão tocar Música Sério E existe isso Uma cota Uma cota Aí diz Não mas já tocamos Mas não é só o forró Papai Tem que entender Que nós temos Uma gama de estilos Uma diversidade muito grande E de gente talentosa Eu falo isso assim Porque eu consegui tocar A Cátia conseguiu tocar O Davi conseguiu tocar Porque a Cátia conseguiu tocar E tem músicos Que conseguiram tocar Em rádios De alcance bem significativo Sim Porque música boa É E tem mais Artistas Tem muitos Artistas com música boa De qualidade Se tocarem Se deram chance Para essas pessoas Hoje é delicado Já tocar A gente está Mirage ainda toca Canta Senna Embeira Ainda toca Bússola ainda toca E o Em Cima do Tempo Toca também Queria agradecer A todos os radialistas Que colocam Nossas músicas Muito obrigado mesmo Mas tem mais gente Não é só nós Tem muita gente boa É a questão Eu acho muito Dentro dessa questão Da divulgação Se você coloca As pessoas escutam Elas aplaudem Elas se sentem Envadecidas Por a música cearense Tem tanta coisa boa E Edmar Como você também É um artista plástico Artista plástico É um termo engraçado Parece que ele está de plástico Artista visual Artista visual Esse termo Eu acho mais interessante Mais adequado Mas como é que você consegue Conjugar A criação No campo das artes visuais No campo da música E me dando com outra pergunta O que você está fazendo Nesse exato momento Quais são os projetos Que você vem desenvolvendo Para a gente ter um panorama É a pergunta chave Desde o começo Se você gosta mais de pintar De cantar Às vezes é assim Se você gosta mais de fazer música De pintar Rapaz Eu defino Essas são duas paralelas De luz Na minha vida Eu acho que Eu acho uma linha muito tênue Entre eu e Deus A questão do artista É o poder Ter essa capacidade De me expressar Através dessas duas Linguagens A artes plásticas Ela me dá A sobrevivência Muito mais importante Do que a música A música tem Um alcance maior Né Porque assim Você está num show Para quatro, cinco mil pessoas Então você ali Pega toda aquela energia Que é maravilhosa Às vezes as plásticas Elas se restringem A uma sala A uma galeria E às vezes Até restaurantes Lugares que tem também Lugares públicos Que meu trabalho chega Mas tudo é uma conquista Vai ser quarenta anos de carreira Paralela agora Mas assim Eu saí da noite Porque eu tinha o suporte Do artista plástico Eu também já estava Num momento de crescimento Nas praxas sendo reconhecido Por causa dos salões E já tendo encomenda E o meu trabalho Como eu falei Dos guerreiros do arco-íris Ele tem uma autenticidade Eu acho isso interessante Como é que eles chegaram Porque é diferenciado Mas eu tenho trabalho De pesquisa Eu faço um trabalho Sobre as fachadas Das casas do interior Que é uma coisa Que está acabando Está morrendo Eu como sou do interior Do juazeiro Isso é uma imagem Muito presente Na minha vida E é uma das fases minhas Que eu pinto até hoje Que mais interagem Com todo mundo Que vê um quadro No meio das casas Nossa, é a casa da minha tia Parece a casa da minha avó E é legal Que resgate essa lembrança E chega um momento Eu tenho amigos Casais Enfim Várias pessoas Que a partir do momento Que viu o meu trabalho Das casas do interior Eles falam assim Rapaz, é tão interessante Que a partir do teu trabalho A gente está dando o teu mesmo olhar Eu estou viajando Com a minha família Quando a gente entra Numa cidade assim Olha ali Olha a casa do Edmar Olha ali Olha a casa do Edmar É esquecido Eu sou minha Mas ele já não veio Da mesma maneira E agora estou entrando Numa fase nova Que chama-se Tons e sons Que são os instrumentos Eles se harmonizando Dentro de uma trama Dentro da tela Porque veio Na minha concepção Assim Poxa, um show A gente vê Os instrumentos Tudo tocando junto ali E se harmonizam Ficam bonito Eu vou tentar fazer isso Na tela E é bacana Porque é outra linguagem Por exemplo E a questão do poder aquisitivo As plásticas Tem que ter um poder aquisitivo Porque com o tempo Você vai maturando E você também vai criando Um patamar Dentro da De preço E de cotação Mas isso associado Ao talento E à qualidade A pandemia Me deu uma coisa Muito bacana Foi uma coisa Muito louca Para todos nós Mas eu fui para São Paulo Eu tenho uma filha Que mora em São Paulo Lá eu tinha Um meu genro Onde eu disse assim Estava muito aflito Muito angustiado E eu peguei um trabalho Meu, um Cristo Eu faço um trabalho Também sobre Uma pesquisa Sobre os santos populares E eu tenho um lance No olho Que eu faço um olho Totalmente diferenciado Nesses meus trabalhos E teve um Cristo Que eu fiz E a gente conversando Da aflição Do ser humano Das pessoas De que maneira Eu poderia Dar minha contribuição Então nós fizemos Uma risogravura Sem risogravura Uma tiragem limitada Eu numerei 60 pessoas Famílias, amigos Músicas, artistas Pessoas amigas Próximas E fui deixar nas casas Deixava na portaria Cara, eu tive assim Um resultado As pessoas ligavam chorando Porque estava todo mundo Aflito Por causa da pandemia Ah, Edmar O porteiro entregou Um chororó Aqui dentro de casa Eu senti uma esperança Assim Uma energia boa Quando eu vi aquela Tua imagem aqui Era um pergaminhozinho Entregava enroladinho E tal, né E isso A gente passando Aquela peleja De sobreviver Fazendo live Não podia sair A partir do momento Que eu trouxe Que eu dei Para essas pessoas Esse presente Esse Vamos dizer Esse acalento Nem sei se o termo é esse Acalanto Enfim Elas começaram Você tem Para vender Eu tenho Pois eu quero Mandar um para minha irmã Aí me deu A minha sobrevivência Na pandemia A ação Teve uma reação E assim foi Trabalhando Esse lance dos santos Então Artes Plásticas Aí também Que é essa história Interessante Como a risogravura Ela feita em série Ela tem um preço Mais acessível O meu público Da música Que queria muito Ter um trabalho Da Jean Gonçalves Começou a adquirir Também o trabalho Do Edmar Gonçalves Para ajudar o artista A sobreviver Naquele momento Tão delicado O cara não pode Comprar um trabalho De dois mil De três mil De quatro mil Mas pode comprar Um de trezentos De quatrocentos Porque a tiragem limitada Só tem cinquenta pessoas Que tem aquele Tipo uma Cheira da Lugura Então Essas estratégias Também são interessantes Eu faço consórcio Vou abrir um agora Vou abrir agora No mês que vem Consórcio de quadros Você junta um grupo E estipula um preço Paga em tantas prestações Todo mês a gente se encontra Sorteia Cria novas relações De amizade Geralmente eu toco Levo um amigo meu Para tocar Meia horazinha assim Mistura azar Sim E é muito interessante A criatividade É serviço também Né Dessa visão mais Sustentabilidade Né É A gente infelizmente Está chegando aqui Ao final do nosso podcast Que coisa boa Vocês têm um problema Muito bom Dá vontade de conversar O dia todo É Não faltaria tema Com certeza E aí eu queria Deixar aberto aqui Para você fazer As suas considerações finais Já agradecendo A sua participação Eu que agradeço Eu agradeço Vocês ao convite Muito obrigado Esse programa Eu tenho acompanhado Já vi alguns Entrevistados aqui Pessoas amigas minhas E eu acho A sua maneira De conduzir Muito legal Viu Duarte Muito bem Toda a equipe Parabenizar E eu queria Deixar um recado Aqui para Para os artistas Que não Que é muito importante Não baixar A peteca da coisa Está entendendo Seja verdadeiro Tem muitas influências Aí Tem muita coisa O mundo não está fácil Não está de brincadeira Eu vou fechar Com uma música Chamada Cidade E um verso Que diz assim Paz A gente só quer ter paz O mundo já girou demais E é hora de saber a direção Mas Se o mundo Já nos dá sinais Do continente Ao fim do cais Deixem falar A voz do coração E meu Muito agradecimento Apresentamos Mais um episódio Do podcast Sons do Ceará Apresentação Roteiro E produção Executiva De Duarte Dias Captação De áudio E edição De Biano Silva Locução De abertura E encerramento De Monique Linhares Design De Yuli Bernardo Edição De vídeo De Guilherme Silva A gente só entende Quando vive a cidade As bondades e maldades Se revelam nas pessoas Pela necessidade Suas ruas traçam retas Curvas Estufas Estufas Estufas